Quando eu pedalei a primeira vez em uma Crew, eu falei uau! É normal, aquele dia que a gente sai para pedalar e você acha que o pneu está furado, que o pedal não rende. Ela não, eu diria que o treino sempre rende. E o treino sempre rendendo, você vai sempre estar disposto a pedalar. Você senta ali em cima dela, cara, eu não quero pedalar hoje. Aí você faz assim... Aí fica, caralho, quero! Entendeu? Mais ou menos isso.